E aí galera, tudo bem? Professor Aclésio aqui do Estúdio Aulas, para a gente resolver, corrigir as questões da prova de Matemática e Raciocínio Lógico do concurso da Terra CAP, que aconteceu agora, domingo, dia 14 de maio, prova de nível médio. Corrigimos a prova de nível superior, com quatro questões de Matemática e duas de Raciocínio Lógico. E a prova de nível médio também veio assim, duas de Matemática e duas de Raciocínio Lógico. Em geral, os alunos acharam a de Raciocínio Lógico mais tranquila e a de Matemática com o nível mais difícil, né? E realmente estava mais difícil. Tá bom? Vamos lá verificar aí as quatro questões da prova de nível médio da Terra RACAP. Na tela, professor Aclésio, Matemática e Raciocínio Lógico. Olha só, a questão 9, uma de Raciocínio Lógico, diz assim, assinale a alternativa que apresenta uma negação da proposição. Todos os aprovados, como pessoa com deficiência, irão compor o cadastro de reserva. Uma questão de proposições categóricas, em que a gente precisa encontrar a negação dessa proposição. Tá bom? Como é que a gente faz para encontrar a negação da proposição todo? Vou mudar aqui de cor para você visualizar. Olha só, todo A é B. como é que eu encontro a negação dessa proposição? Se você observar, essa proposição está dividida em duas partes. A parte em vermelho, a gente chama de quantidade, que é o quantificador. Alguns autores chamam de quantidade. E a parte em azul, a gente chama, e alguns autores também, chamam de qualidade. Para encontrar a negação, você vai fazer a mudança nas duas partes. Muda tanto a quantidade quanto a qualidade. A mudança na quantidade, você vai fazer do seguinte modo, do todo vai para o algum. Do todo vai para o algum. E aí você vai fazer a negação da segunda parte também. A negação de A é B, vai ser A não é B. A não é B. Então a negação de todo A é B vai ser A não é B. Então como é que eu nego, por exemplo, a proposição todos os gatos, todos os gatos são pardos. Pessoal, para negar, você tem que dizer que algum gato não é pardo. A negação de todos os gatos são pardos é algum gato não é pardo. Negação de todas as carteiras são azuis, por exemplo. Para negar que todas são azuis, você vai dizer que tem alguma carteira que não é azul. Então a negação de todos os aprovados como pessoa com deficiência irão compor o cadastro de reserva vai ser algum dos aprovados com deficiência não irá compor o cadastro de reserva. A negação de todos os aprovados como pessoa com deficiência irão compor o cadastro de reserva vai ser algum dos aprovados como pessoa com deficiência não irá compor o cadastro de reserva. Então a negação dessa proposição ficou a letra C, tá certo? Questão 9, letra C, a gente vai seguindo para a questão 10 agora, uma de matemática com um nível um pouquinho mais difícil. Olha só, questão 10 diz assim, Henrique e Jorge são técnicos em fiscalização no DF e estão insatisfeitos com a quantidade de obras que cada um deles, que cada um deve fiscalizar. Henrique disse a Jorge, o Henrique falou para o Jorge, dar-te-ei seis obras de Vicente Pires, que fiscalizo, e você me dará uma de águas claras, assim você ficará com o dobro das obras que eu ficarei. Vamos avançar e montar essa parte, olha só, o Henrique, vou colocar aqui, o Henrique falou para o Jorge. Então aqui eu vou colocar a quantidade do Henrique e aqui do outro lado a quantidade do Jorge. O Henrique falou para o Jorge, dar-te-ei seis obras de Vicente Pires. Então a quantidade do Henrique vai diminuir seis, porque ele vai dar seis para o Jorge, e a quantidade do Jorge vai aumentar seis, porque ele vai receber as seis do Henrique. Diminui seis de um lado, do lado do Henrique, e aumenta seis do lado do Jorge. Voltando, diz, ó, dar-te-ei seis obras de Vicente Pires, que fiscalizo, e você me dará uma de águas claras. Quer dizer, o Jorge vai passar para o Henrique uma de águas claras. Quer dizer, vai aumentar uma do lado do Henrique e vai diminuir uma do lado do Jorge. Depois disso, olha o que o Henrique falou. Assim você ficará com o dobro das obras que eu ficarei. Quer dizer, a quantidade do Jorge, ela será o dobro da quantidade do Henrique. Ou seja, se a gente multiplicar a do Henrique por dois, eu encontro, então, a quantidade do Jorge. Tá certo? E aí a gente encontra a nossa primeira equação. Vou resolver aqui, vai ficar dois vezes H menos cinco é igual a J mais cinco. Duas vezes H menos cinco é igual a J mais cinco. Então vai ficar dois H menos dez é igual a J mais cinco. Se você quiser isolar o Jorge, passando o cinco para antes do sinal, vai ficar dois H menos quinze. Dois H menos quinze é igual a J. Então a quantidade do Jorge é dois H menos quinze. Ou se você quiser escrever de uma maneira que a gente está mais acostumado, o Jorge é duas vezes o do Henrique menos quinze. Essa é a primeira parte do enunciado. Agora a segunda parte é o Jorge que vai falar para o Henrique. O Jorge para o Henrique. Então vou colocar aqui o Jorge de um lado e o Henrique do outro. Aí o Jorge falou para o Henrique, voltando aqui no enunciado. Dar-te-ei sete obras que fiscalizam em águas claras. O Jorge falando para o Henrique. Então do Jorge vai diminuir sete e do Henrique vai aumentar sete. O Jorge está passando para o Henrique. Então do lado do Henrique aumenta, do lado do Jorge diminui sete. Voltando, sete obras que fiscalizam em águas claras. E você me dará uma de Vicente Pires. Quer dizer, o Jorge vai receber uma do Henrique de Vicente Pires. Então vai aumentar uma aqui desse lado e vai diminuir uma do lado do Henrique. E aí, finalizando, o Jorge fala. Assim você ficará com o dobro das obras que eu ficarei. Quer dizer, o Henrique agora tem o dobro da quantidade do Jorge. O Henrique tem o dobro, quer dizer, o dobro da quantidade do Jorge vai ser igual à quantidade do Henrique. Então vai ficar 2 vezes J menos 6, igual a H mais 6. 2J menos 12 é igual a H mais 6. E aí se você quiser substituir o valor do J que a gente encontrou aqui, fazendo a substituição vai ficar 2 vezes 2H menos 15 menos 12 é igual a H mais 6. Aplicando a distributiva vai ficar 4H menos 30 menos 12 é igual a H mais 6. Passando o H para antes do sinal de igual, a gente tem 3H é igual a 6. O 30 e o 12 vai positivo. Então vai ficar 42 mais 6, 48. Então a quantidade do Henrique vai ser 48 por 3, que dá 16. É o do Henrique. Aí a gente volta aqui nessa primeira equação que a gente encontrou para descobrir o total do Jorge. O Jorge vai ser 2 vezes o do Henrique, que é 16, menos 15. Então o Jorge vai dar 32 menos 15. O Jorge é 17. 32 menos 15. A questão pede a soma dos dois, pessoal. Então é 17 mais 16. 33 é a quantidade de obras dos dois. Resposta 33. Vamos avançar. Olha só, nessa situação hipotética, a quantidade total de obras que Henrique e Jorge fiscalizam é 33. Então a resposta, letra D, superior a 30 e inferior a 35. Certo, galera? Uma questão de sistema de equações, né? A gente pode usar sistema de equações para resolver essa questão. Avançando para a próxima, questão 11. Uma questão também considerada difícil pelos alunos. Diz o seguinte, um órgão administrativo do DF analisa mensalmente uma quantidade fixa P de processos. Então P é o total de processos. Fixa também é a quantidade N de técnicos lotados nesse órgão e que tem essa obrigação. Nos meses normais, cada técnico analisa a quantidade P sobre N. Quer dizer, quando eu pego o total de processos e divido pelo total de técnicos, eu encontro o total de processos que cada técnico irá analisar, né? Cada técnico analisa o total P de processos dividido pelo número de técnicos N. Em determinado mês, cinco desses técnicos saíram de férias. Então, a cada um dos técnicos que ficaram, quer dizer, N menos cinco, né? Porque saíram cinco, coube a análise de mais vinte processos. Vinte processos. Em outro mês, devido à complexidade dos processos, o diretor do órgão pediu o auxílio de outros quatro técnicos. Então, chegaram mais quatro. Nesse mês, com a participação de todos, cada um dos N mais quatro, quer dizer, chegaram mais quatro técnicos, analisou dez processos a menos, a menos, que os N analisariam em um mês normal. Aí ele fala, nessa situação hipotética, nos meses normais, a quantidade de processos que cada técnico lotado nesse órgão analisa é... Então, a gente quer saber o número de processos que cada técnico analisa, né? Quer dizer, o N dividido pelo P. Ou melhor, P dividido pelo N. Voltando, vamos lá, vamos resolver. O que a gente tem? A gente tem P, são os processos. N, os técnicos. E a questão falou que P dividido por N, são os processos, processos por técnico. Quer dizer, cada técnico vai analisar P, processo dividido por N. Pessoal, para não trabalhar com essa fração, a gente pode dar uma letra aqui para ela, só para representar, para facilitar um pouco a conta. Então, eu vou chamar de X, X serão os processos que cada técnico vai analisar. É a quantidade de cada um dos técnicos. Então, quando a gente multiplica esse X, que é o número de processos que cada técnico vai analisar, pelo N, que é o total de técnicos, quer dizer, N vezes X, tem que dar o total de processos. N é o número de técnicos. X são os processos que cada técnico vai analisar. Quando eu multiplico um pelo outro, eu vou ter que encontrar o total de processos. Essa é a nossa primeira situação. Aí, o que a questão fala? Na primeira situação, ela fala que, logo seguindo, né? Ela fala que vão faltar cinco técnicos. Cinco técnicos faltarão. E, com isso, cada técnico vai analisar 20 processos a mais. 20 processos a mais. E isso tem que continuar igual ao total de processos. Porque eu estou multiplicando o número de processos pelo total, o número de técnicos pelo total de processos que cada um vai analisar. Então, eu diminui 5 no N e aumentei 20 no X. Essa é a primeira situação. Na outra, ele fala que chamou mais quatro técnicos, né? Solicitou mais quatro técnicos, então é N mais quatro. E o número de processos diminuiu em 10. Diminuiu 10 processos. E isso tem que continuar igual ao total de processos. Total de processos que a gente tem. E aí, nós vamos resolver essas duas equações e encontrar o valor de X, que é o que ele está pedindo. O que a gente quer é o X. Então, aqui vai ficar N vezes X, Pessoal, N vezes X aqui da primeira equação é igual a P. Então, essa primeira parte aqui, o N vezes X é igual ao P. Então, eu posso cortar o N vezes X com o P, os dois têm o mesmo valor. E para facilitar, eu posso simplificar ainda essa equação por 5. Então, a gente tem 4N menos X é igual a 20. Deixar o menos 20, né? Igual a zero. Menos 20 igual a zero. Aí, eu vou isolar o X aqui. Vou passar o X para o outro lado. Vai ficar 4N menos 20 é igual a X. Ou, se você quiser trocar de lado para ficar mais comum com o que a gente trabalha, 4N menos 20, isso aqui é o valor de X. Esse é o X. Fazendo a mesma coisa aqui na outra situação, a gente tem N vezes X menos 10N mais 4X menos 40 igual a P. O N vezes o X corresponde ao P. Então, a gente vai mandar embora também. Aqui, eu vou dividir por 2 para ficar mais tranquilo. Vai ficar menos 5N mais 2X menos 20 é igual a zero. E aí, no lugar de X, eu vou substituir o 4N menos 20. No lugar de X, eu substituo. Então, vai ficar menos 5N mais 2 vezes X. O X é 4N menos 20. Menos 20 é igual a zero. Então, vai ficar menos 5N mais 8N menos 40. menos 20 é igual a zero. Então, vai dar 3N menos 60 é igual a zero. Então, 3N é igual a 60. O N é 60 por 3, que vai dar 20. 20 o quê? 20 técnicos, né? O N é o total de técnicos. Só que a questão não quer os técnicos. Ela quer o X, que é o número de processos que cada técnico vai analisar. Então, voltando aqui no que a gente isolou, no lugar de N, eu vou colocar 20. Então, vai ficar 4 vezes 20 menos 20. Então, tem 80 menos 20, que vai dar 60 processos por técnico. Essa é a resposta. Então, avançando, para marcar a letra correta, 60 está aqui na letra B, superior a 55 e inferior a 65. Certo? Seguindo, avançando, para a questão número 12, diz o seguinte. Sabendo-se que uma proposição da forma P, então, Q, olha só, aqui a gente tem uma condicional, o se, então, que se lê, né, se P, então, Q, em que P e Q são proposições lógicas, ele fala que ela é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa, e é verdadeira nos demais casos. Assinale a alternativa que apresenta a única proposição falsa. Olha só, uma questão de conectivos lógicos. O conectivo aqui é a condicional, o se, então, né? Vou colocar a tabela aqui da condicional para a gente relembrar. A questão já dá a situação em que a condicional é falsa, né? A condicional é falsa quando a primeira é V e a segunda é F. Então, na segunda linha aqui, ó, quando a primeira é V e a segunda é falsa, dá falsa, o resto é verdadeiro, né? Os alunos falam muito da Vera Fischer, né? A Vera Fischer é falsa, tá bom? Para memorizar a tabela. Então, você vai lembrar, ó, só é falsa nesse segundo caso. Quando a primeira for V e a segunda for F, tá certo? Uma outra maneira, gente, de pensar é que quando começa com falso, quando a primeira é falsa, o resultado já é verdadeiro. Quando a primeira é falsa, o resultado já é verdadeiro. Então, você pode aplicar essa regra nas alternativas para matar mais rápido a questão. Por exemplo, na letra B, 2 é ímpar, 2 é ímpar, é falso. Então, a gente já viu aqui, quando a primeira é falsa, o resultado já é verdadeiro. Não preciso nem ver o resto. Na letra C, ó, 7 vezes 7 é primo. 49 é primo, pessoal? Não. Então, essa é falsa. Ou seja, o resultado aqui já é verdadeiro. Olha a letra D, 3 é um divisor de 8. 3 não é divisor de 8, é falso. Então, o resultado aqui já é verdadeiro também, ó. Então, eu já encontrei 3 verdadeiros. Ele quer que você marque a falsa. Então, fica entre a letra A e a letra E. Na letra A, ele fala, se 4 é um número par, realmente 4 é par, e 42 mais 1 é um número primo, 43 realmente é um número primo, e V, então V, pessoal, é a primeira linha da tabela, ó. V, então V vai dar verdadeiro também. Então, a única falsa é a letra E, que diz, se 25 é um quadrado perfeito, 25 é um quadrado perfeito, você pode entender que quadrado perfeito são aqueles números que tem raiz quadrada exata. Pode pensar assim. Aqui é suficiente para a gente resolver. Então, 25, a raiz de 25 dá 5, ou seja, 25 é um quadrado perfeito, né, 5 ao quadrado. E 5 é maior que 7, 5 maior que 7 é falso. Então, eu tenho uma verdadeira e a outra falsa, e isso vai dar falso. Então, a letra correta aí da questão 12 é a letra E. Ele quer que você marque a falsa, hein. Tá certo, galera? Então, aqui comigo, 4 questõezinhas aí, 2 de raciocínio lógico mais tranquilas, 2 de matemática mais difíceis um pouco. Espero que você tenha ido bem, tá bom? Assista aí também a resolução da prova de nível superior. E a gente vai resolvendo as provas aqui à medida que os concursos forem acontecendo, tá bom? É a nossa proposta para ajudar você aí a sanar as dúvidas que realmente, que por acaso você tenha. E contribuir aí com a sua aprovação. Tá bom? Grande abraço, professor Aclésio aqui do Estúdio Aulas. E a gente se vê aí mais na frente com mais dicas, mais resoluções de provas. Grande abraço! Música Música